Passamos então ao item de número 20, processo número 485001165201074 Pedido formulado pela Eólica Icarei Geração e Comercialização de Energia SA de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Icarei a qual teve energia elétrica negociada no leilão número 3 de 2009 Relator diretor Julião Silveira Coelho informa que há pedido sustentação oral Em 10 de fevereiro, a Icarei requeria alteração da data de entrada em operação comercial da eólica Icarei de 1º de julho de 2012 para 2 de maio de 2013 Assim o fazendo sob os argumentos de que teria havido atraso no processo de licenciamento ambiental na emissão da outorgue e na assinatura do SER Argumenta ainda que a descoberta de material arqueológico em volume superior àquele estimado da fase de diagnóstico teria postergado o início das obras A SCG recomendou a alteração do cronograma com o deslocamento de 36 dias da data de início de suprimento do SER Em 1º de agosto de 2012, a Icarei requeriu o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso das obras no período de 1º de julho de 2012 a 25 de março de 2013 e pleiteou a manutenção do período de suprimento de 20 anos do SER A sustentação oral será feita pela senhora Gerusa Magalhães, representante da Eólica Icarei Geração e Comercialização de Energia Boa tarde, senhores diretores senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador, boa tarde aos presentes também Bom, empreendimento, esse processo administrativo envolve o empreendimento eólico Icarei empreendimento como colocado no relatório do diretor relator que participou do leilão de energia de reserva realizado em 2009, o leilão número 3 e em decorrência dessa participação nesse leilão recebeu a Autorga Portaria 601 de 2010 e celebrou também o contrato de energia de reserva tanto o contrato de energia de reserva quanto a Autorga estabeleciam como marcos para início de suprimento e para operação comercial 1º de julho de 2012 trata-se de um empreendimento cuja conexão está na subestação Marco que é uma subestação de propriedade da Coelci em operação No curso do processo administrativo foram apontados alguns fatos que levaram a atraso na implantação desse empreendimento foi apontado o atraso na emissão do ato autorizativo na assinatura do contrato de energia de reserva e também o atraso do órgão ambiental no processo administrativo de renovação da licença prévia do parque eólico além da própria questão arqueológica da descoberta arqueológica Bom, essas excludentes elas foram analisadas pela área técnica que emitiu a SCG emitiu a nota técnica 294 inicialmente depois revista pela nota técnica 311 em que houve o reconhecimento parcial e aqui um reparo o reconhecimento parcial apenas do atraso na emissão do ato autorizativo no que diz respeito aos demais aspectos não foi conhecido nenhum tipo de atraso para fins de melhor entendimento do que ocorreu nós fizemos um breve resumo e apontamos o seguinte em relação ao atraso do órgão ambiental o que ocorreu foi uma demora do órgão ambiental estadual a ser mass total de 332 dias na renovação da licença prévia essa renovação foi solicitada em 13 de julho de 2010 no entanto a renovação somente foi obtida em 10 de junho de 2011 houve um equívoco na análise técnica da área que tinha considerado que essa renovação teria ocorrido em 10 de junho de 2010 bom, essa demora total de 332 dias ela contraria o rito estabelecido o rito legal estabelecido para os processos de licenciamento ambiental de acordo com a resolução CONAMA 237 de 1997 esse processo deve levar até 6 meses ou seja, no caso, se considerarmos que o pedido foi formulado em 13 de julho de 2010 a expedição, a renovação deveria ter ocorrido até 13 de janeiro de 2011 então, por conta disso nós entendemos que descontado dos 332 dias o prazo que a legislação já estabelece houve um atraso de 148 dias imputável unicamente ao órgão ambiental essa diretoria sempre tem nos processos de excludente de responsabilidade questionado e observado se houve diligência do empreendedor no caso, essa diligência do empreendedor ela foi atestada por um relatório da agência estadual agência conveniada a Arce que fez uma análise bem aprofundada de todo esse processo de licenciamento ambiental e chegou à conclusão de que não houve atraso imputável ao empreendedor bom esse pedido esse reconhecimento dos atrasos no procedimento de licenciamento ambiental tem sido apreciado por essa diretoria nós citamos aqui um caso recente do caso da usina hidrelétrica Mauá nesse processo foi reconhecido que o atraso no processo de licenciamento ambiental uma vez demonstrada a diligência do empreendedor configura excludente de responsabilidade em relação ao segundo ponto que seria o atraso na emissão do ato autorizativo e na assinatura do contrato de energia de reserva pela câmara de comercialização de energia elétrica a CCE a nota técnica considerou apenas parcialmente o atraso na emissão do ato autorizativo no entanto foram identificados com a Devina Vênia no nosso entendimento alguns equívocos nessa análise equívocos em relação ao cronograma que foi considerado para análise o atraso na emissão do ato autorizativo a análise feita pela área técnica considerou o cronograma publicado após a realização do leilão nós entendemos que o cronograma correto para cômputo total do atraso é aquele vigente no momento do leilão também para fins da análise da assinatura do atraso na assinatura do contrato de energia de reserva não foi considerado o cronograma oficial divulgado no leilão mas sim os prazos colocados hoje nos procedimentos de comercialização da CCE e além disso também no nosso entendimento houve um equívoco quando se considerou a data do aporte da garantia de fiel cumprimento foi entendido que teria ocorrido um atraso por parte do empreendedor mas isso ocorreu porque foi considerada a data em que a superintendência atestou que o referido aporte teria ocorrido e não a data em que de fato o aporte foi feito perante o banco custodiante conforme determina a regra do edital de leilão bom, então apontados esses equívocos refeita a contagem de prazos entendeu-se que na emissão do ato autorizativo teria ocorrido um atraso de 89 dias e na assinatura do contrato de energia de reserva 88 dias mas para fins do pleito foi desconsiderado o atraso o período coincidente parte do atraso na emissão do ato foi concomitante com o atraso na assinatura do contrato de energia de reserva com a desconsideração desses dias coincidentes foi pleiteado o reconhecimento de 119 dias e no caso existe um precedente um processo que foi deliberado em dezembro do ano passado nos termos do despacho 48 e 52 que é o caso do processo da inérgio em que tanto o atraso da outorga quanto também o atraso na assinatura do contrato de energia de reserva foi entendido como excludente de responsabilidade então diante disso o empreendedor apresentou o seu pedido para fins de reconhecimento dessas excludentes de responsabilidade antes apontadas e pediu a aprovação de um novo cronograma e também de uma nova data para início de suprimento do contrato de energia de reserva destacando aqui esse pedido de preservação dos 20 anos contratuais por se entender que uma vez reconhecido que o atraso não foi causado não foi motivado pelo empreendedor seria legítimo preservar todo o prazo contratual para equilíbrio desse contrato muito obrigado procuradoria fazer uma manifestação em bloco para os itens 20, 21 e 22 visto que não houve necessidade de uma análise específica dos casos concretos todos tratam de atraso e alteração de cronograma de empreendimentos do LER 3 de 2009 já é conhecido por esse colegiado o entendimento jurídico da procuradoria que entende competir ao colegiado a apreciação com respaldo no artigo 3º inciso 4 da lei 9427 de 96 a missão que tem de gerir os contratos a apreciação da alteração dos cronogramas e havendo fatos não imputáveis aos empreendedores à luz de excludente responsabilidade caso fortuito fosse a maior inevitável ou não podendo ser a ele responsabilizado pelo atraso entende a procuradoria ser passível de afastamento de sanções e também aplicável a teoria da imprevisão sobre os contratos o que depende no caso concreto da análise fática provocadora dos autos bom eu dividi aqui o voto em capítulos para retratar cada uma das causas que são apontadas pela empresa como determinantes do atraso a primeira causa seria um atraso no processo de licenciamento ambiental segundo a empresa esse atraso teria ocorrido tanto na renovação da licença prévia quanto na emissão da ELI em relação a renovação da licença prévia eu entendi configurado o atraso uma vez que o prazo máximo para renovação de licença é de 6 meses mas foi consumido um tempo superior a isso na verdade 332 dias caracterizando 148 dias de atraso como está identificado no parágrafo 7 no parágrafo 8 tem a observação da Arce de que não se identificou pendência por parte da empresa que levasse a paralisação do processo de licenciamento ambiental em razão disso em linha com o precedente indicado o despacho 1611 eu entendo que devemos reconhecer atraso de 148 dias na renovação da licença prévia como não imputável ao agente em relação a licença de instalação eu entendo que não houve mora dado que foi observado o prazo da resolução CONAMA 237 de 97 sobre descoberta de material arqueológico já houve o voto também que fiz no caso da emboaca lá eu já deixei consignado que isso é risco do empreendedor o tipo pelo qual não reconheço atraso não imputável ao agente quanto a emissão da outorga houve atraso de 85 dias e o que se percebe dos autos é que não é atribuível ao agente nenhum desses dias motivo pelo qual também reconheço o excludente de responsabilidade em relação a esses 85 dias correspondentes ao atraso na emissão da outorga sobre o atraso na assinatura do CER eu vou ter que ler que aqui é um pouco mais complicado dado que há uma incompatibilidade entre o procedimento de comercialização por nós aprovados e o cronograma estimado no leilão a incompatibilidade diz respeito ao processo de adesão e a emissão de outorga então eu vou ler para que isso fique mais claro e ao final concluo por 15 dias de atraso imputáveis ao poder público mas vamos lá vou começar aqui do item 28 do total de 150 dias de atraso para assinatura do CER observa-se a seguinte composição 85 dias relativos ao atraso na emissão da outorga então esses 85 dias já foram reconhecidos 12 dias correspondentes ao atraso no processo de adesão à câmara motivado por problemas atribuíveis ao agente vendedor 38 dias associados à demora do agente vendedor na assinatura do CER e 15 dias relativos a outros fatores então vou passar aqui a analisar qual a razão desses 15 dias classificados como outros fatores parágrafo 30 a propósito é pertinente observar algumas das datas constantes do cronograma estimado de eventos do leilão 3 de 2009 marcos esses que servem de balizadores no processo de avaliação de prazo reconhecido como excludente então está aí a previsão de que a data limite para a conclusão do processo de adesão a CCS seria 2 de abril a outorga ocorreria em 6 de abril e a assinatura do CER em 13 de abril as três datas referentes a 2010 constata-se dos marcos listados acima que a data limite para a conclusão do processo de adesão é anterior à emissão da outorga e o prazo entre a emissão da outorga e a assinatura do CER é de apenas 7 dias dado que o edital prevê a conclusão do processo de adesão em data anterior à emissão da outorga verifica-se que a ANEL na definição desse cronograma de eventos desconsiderou dois aspectos quais sejam um dos requisitos do processo de adesão de novo agente de geração da CCE é o ato de outorga motivo pelo qual esse processo de adesão não pode ser concluído antes da emissão da outorga e o prazo para a conclusão do processo de adesão de novo agente de geração da CCE nos termos do PDC a G01 aprovado pelo Dispar Channel 3042 de 2008 é de 10 dias após a emissão da outorga então aqui fica claro que no edital nós fizemos uma inversão que acabou por comprometer a observância do próprio cronograma que nós estipulamos há portanto clara incompatibilidade entre as datas do cronograma estimado de eventos do EILON 3 de 2009 e os prazos aplicáveis ao processo de adesão de novo agente de geração à CCE bom quanto a mais houve um dia de atraso da CCE nas providências necessárias da assinatura do CER o prazo previsto na editória de 7 dias a Câmara levou 8 então reconheço um dia como atribuível à CCE dado que a CCE faz as vezes do poder público atua sob delegação da ANEU na operacionalização de leilão eu entendo que esse um dia é atribuível ao poder público uma vez que é uma delegação feita por nós e os outros 14 dias decorrem dessa incompatibilidade entre o cronograma estimado de eventos e o PDC ambos os atos por nós expedidos então reconheço um dia de atraso da CCE e 14 dias de atraso nosso somando portanto 15 dias que eu atribuo ao poder público dado que esse um dia da CCE foi verificado em exercício de atividade delegada por nós em relação a alteração do cronograma físico ele fica alterado de acordo com o que propôs o agente dado que não há necessidade de reconhecimento de excludente para alterarmos o cronograma fica ressalvada a possibilidade de aplicação de penalidade pelo descumprimento do cronograma original que ora propõe que seja revogado quanto ao início do CER considerando os 248 dias de atraso reconhecido reconhecidos como excludente de responsabilidade aqui lembrando a renovação da LP o atraso na emissão da outorga e os 15 dias de atraso na assinatura do CER isso levaria a data de 6 de março de 2013 como a gente não tem utilizado para início de contratação o meio do mês a gente sempre tem feito recair no primeiro dia do mês eu levo isso para o primeiro dia de abril de 2013 como a nova data de início de período de suprimento e quanto ao pleito de manutenção dos 20 anos nós em precedentes nós temos rejeitado essa possibilidade quando nós reconhecemos a excludente de responsabilidade nós tão somente fazemos o deslocamento do contrato do termo inicial dele mas o termo final nós mantemos como previsto como assinado do exposto considerando que consta o processo em tela voto por alterar a cronograma físico de implantação da central geradora eólica e caraí sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades associadas ao descumprimento do cronograma original desde que obviamente o atraso supere aquilo que foi reconhecido como excludente de responsabilidade no voto deslocar o início do período de suprimento estabelecido no CER para 1º de abril de 2013 ou para o primeiro dia do mês subsequente a entrada em operação comercial da usina o que ocorrer primeiro mantida e inalterada a data de término do período de suprimento desse contrato determinar que o agente no máximo 30 dias antes de seu vencimento renove as garantias de fiel cumprimento até o voto em discussão eu continuo mantendo a posição que eu acho que todos esses marcos que são colocados ali são marcos indicativos e a gente teria que se faz a contagem de cada dia que tem atraso de uma etapa quando tivesse alguma antecipação a gente teria que contar também o negativo positivo ou seja então se fez uma licença deu um ano lá e seis meses tinha que importar então seis meses o cara ganhou então a gente nunca faz contagem de nada disso só vê a contagem daquilo que ultrapassa o prazo eu acho por isso que são prazos indicativos e que eu não acho que isso seja excludente de responsabilidade que eu acho que é um risco por conta e risco do agente por isso eu continuo mantendo essa posição sobre o assunto eu já tive a oportunidade de me manifestar quando proferi o voto vista do caso até citado aqui da tribuna de Mauá então mantenho aí a mesma convicção agora Julião é uma questão aqui houve o pleito do agente pra que preservasse o período do contrato por 20 anos e o entendimento que está pacificado aqui no colegiado é o seguinte em caso de excludente de responsabilidade a gente altera o início do contrato porém a data marco final é preservada então ou seja o agente não terá o período de 20 anos de contrato isso não ocorre quando há atraso da linha na linha a gente está deslocando também o marco final do contrato e assim preservando os 20 anos correto? é isso André e isso está em linha com o sinal que a gente procura dar que mesmo quando ocorre esse tipo de atraso de emissão da outorga como o doutor Nelson menciona tem espaço para a gente encurtar isso então se a gente mantém o termo final a gente dá o agente o estímulo para que ele reverta esse atraso que foi proporcionado muitas vezes por nós então fica o estímulo porque quanto antes ele entrar mais tempo ele garante de contratação no caso do atraso da linha a gente desloca o termo final porque não tem estímulo nenhum a dar o agente dado que se ele entrar antes ele vai elevar um custo para o consumidor sem escomamento de energia então por essa razão o que eu acho que está muito na linha do sinal a gente faz exatamente isso quando é excludente de responsabilidade a gente não desloca o termo final quando a linha está atrasada a gente desloca o contrato inteiro perfeito então o estímulo econômico o estímulo regulatório está preservado quando a excludente responsabilidade o agente tem todo o estímulo para ser diligente e entrar antes porque senão ele compromete o período de receita dele quando há atraso da linha não o problema é da linha então se preserva da segurança regulatória para que tenha preservado o período de receita do agente aí quando a gente reconhece a excludente o que a gente faz é mantendo o sinal nesses modos a gente afasta eventuais penalidades que não é razoável aplicar a penalidade a ele se ele não deu caso ao atraso mas com isso a gente consegue manter o sinal e afastar a penalidade que não é devido aplicar eu tenho acompanhado todos os votos meus inclusive todos esses excludentes de responsabilidade mas eu concordo que já está ficando assim até é chato toda hora dois dias aqui dois dias ali e isso eu concordo quando a gente não sabe onde é que a gente vai vai parar mas o grande problema é que por exemplo o leilão que é para ser a menos três a gente faz a menos dois ou a menos cinco a gente faz a menos quatro aí o tempo acaba curto e a gente acaba levando no caso aí mais de seis meses para um ato de autógrafo assinar um contrato e assim sucessivamente então isso acaba pesando muito mas eu acho que é bom a gente de uma vez por todas resolver eu já tinha dado a solução infelizmente fui vencido sempre e quando fui vencedor o contrato saiu diferente do que a diretoria aprovou que era o caso de geral o cronograma não fazer parte do contrato e sim do processo a única data que tem lá como definitiva se eu concordo com nós é a data de entrada de operação o resto é por conta do empreendedor fazendo isso todas essas datas não tem excludente leva tudo lá para o final então essa é uma solução mas a gente fica se não fica agora atrasou a LP como tem lá dizendo que é tal data a gente fica todo mundo correndo atrás de excludente por causa disso então é uma solução para a gente tentar tem razão a data é essa o final é esse se te vira tem uma previsão aqui a ordem de grandeza dessas datas aqui de se fazer licença isso aqui a única data definitiva é aquela lá e pronto aí lembrando como que falou doutor Edvaldo nos últimos editais nós já fixamos que caso haja atraso de outorga e assinatura do contrato a gente tem um prazo para se manifestar isso antes da assinatura se ele se manifestar depois ele não invoca aí se ele se manifesta a gente já ajusta o termo inicial a esse período do atraso aí vai evitar esse tipo ou pelo menos diminuir bastante esse tipo de caso aliás a própria advogada que fez a sustentação oral tem um pleito no edital do A-5 para que a gente mude isso que foi um grande avanço já para expor um pouco o advogado você viu como a gente morre mas isso não é para uma reserva de mercado não sei para advogado esse caso é bom pois é não mas eu também tenho esse encontro que eu acho que é comum eu acho que essa questão do edital é que tem que endereçar isso de uma maneira mais clara como disse o doutor Gilão isso já avançou o que não pode no meu modo de ver é ficar essa tipo carta na manga para que seja usado na conveniência do agente quer dizer se ele não outras razões podem também ter contribuído para esse atraso e aí de alguma maneira ele saca aquela situação que eventualmente pode não ser a verdadeira causa ou pelo menos não deve ser a única então realmente essa questão do edital de retratar isso de uma maneira mais clara para não ter que ficar enfrentando no varejo cada caso eu acho que é o caminho que todos nós concordamos então acho que se os últimos editais já retratou isso de maneira apropriada então só relembrando aqui não é que nós deliberamos mas foi numa reunião recente administrativa em que houve a questão da definição da comissão de licitação e lá estava uma encomenda num prazo curto para que a gente aprove modelos de contrato exatamente para evitar essa necessidade de ficar a cada edital discutindo o edital e o modelo do contrato daquele edital aí teremos para cada modalidade o modelo que terá vamos dizer assim essa discussão com a sociedade e uma vez definido o modelo só vamos revisitar o modelo e não cada contrato evita porque é quase que impossível por exemplo eu pessoalmente não consigo ter convicção de que todos os editais mais recentes tenham retratado adequadamente isso aí quando a gente tiver um modelo eu acho que isso dá um pouco mais de segurança eu acho que aí é que vai resolver em definitiva essa questão enquanto lá vamos ter que conviver eu acho que deveria retratar um pouco disso que o de volta está colocando tem que botar um marco final vai ter colocado ali aquilo ali que interessa porque por exemplo é muito difícil aqui a gente está analisando tanto de que atrasou no processo aqui foi mais assim que era renovação de licença prévia não sei o que aconteceu mas se eu estou dando aqui se eu colocando como excludente de responsabilidade eu teria que saber se realmente a responsabilidade foi do agente foi do órgão ambiental porque tem uma série de licenciamento a gente via quando lidava isso e mediava essas questões lá no ministério com aqueles órgãos que muitas vezes tem um monte de reclamação de agente empresas federais de todo mundo o chefe eu chamei aqui eles trouxeram aqui para mim uma lista imensa daqueles atrasos de obras subestações de tudo que estava de obra da empresa mostrando que tudo era responsabilidade do órgão ambiental eu chamei os representantes do órgão ambiental para discutir o representante do governo especial foi até no governo da Bahia isso tinha uma série de atrasos no estado da Bahia hoje não tem um único atraso de responsabilidade do órgão ambiental o que tem aqui se o cara entrega um estudo ambiental falho deficiente não cumpre com os prazos que ele entrega aqui vai ser atrasado o licenciamento ambiental então para eu dar um excludente eu teria que analisar se a responsabilidade pelo atraso foi devido ao agente ou ao responsável lá pelo órgão ambiental e aí vai ser impossível para o anel entrar nesse aspecto todo então eu prefiro fazer como a gente volta colocando o marco é esse aqui a responsabilidade é sua vai correr atrás tem que entrar nessa data aqui porque se a gente coloca um risco imenso no sistema ou seja isso aqui hoje nós estamos precisando de energia nordeste estão tudo aí olha que estão atrasando a gente reserva quando está entrando que podia ter tudo entrando agora tivemos outros atrasos com aquelas térmicas todas lá e o sistema nós estamos pagando o consumidor está pagando porque é risco para o sistema então a gente tem que forçar que vá atrás que ele corra atrás e sair que sair antes e vai ganhar dinheiro que vai entregar antes já que estamos nessa linha aqui ocorre outro problema que eu considero até grave e que devemos ter atenção na elaboração do edital como é que coloca como marco que a data para adesão a CCE é anterior ao torga de autorização se um dos instrumentos para permitir adesão é a própria é uma falha que é inadmissível que aconteça no edital lançado pela agência só uma observação o doutor André foi exatamente o que aconteceu no edital a gente inverteu um procedimento que nós mesmos aprovamos agora aqui doutor quando você menciona que a gente tem que olhar a questão ambiental isso a gente olhou tem uma manifestação da arte é bem simples que é uma renovação então assim a gente tem cuidado de olhar saber qual a razão do atraso se em alguma medida ele não é atribuível a gente nesse caso ficou claro que não é atribuível acho que esse o último edital que nós aprovamos esse que agora do A-5 é praticamente uma cópia do A-3 é isso que eu estou dizendo e colocamos novamente a audiência pública pelo menos para esse atraso de outorga de adesão aqui e ali resolve vai continuar o Zodilice é e talvez quem sabe nesse próprio vamos fazer uma reunião técnico ver se a gente já evolui para um marco final e mais os outros marcos tem que ter data de adesão porque tudo depende de ter a outorga mas eu acho que ficou muito bem resolvido no outro agora como diz o meu aquele lá já é um padrão já estamos chegando perto do padrão mas como eu ah tem prazo vamos colocar em audiência pública aí discuto tudo de novo toda vez com tudo de novo mas tudo bem é assim mesmo ok em votação voto com o relator também com esse desconforto já mencionado mas voto com com o relator eu também voto com o relator eu voto manter a posição de não aceitar o estudante de responsabilidade mantendo então a entrada da operação conforme previsto no contrato original que seria julho de 2013 12 a diretoria decidiu alterar o cronograma o fim de implantação da central ao alicaí caraí sem prejuízo de eventual aplicação das penalidades associadas ao descumprimento do cronograma original na hipótese que o atraso incorrido pelo agente for superior ao período do atraso especificado ouça o item que está guardando o voto atribuir o ato do poder público deslocar o início do período do suprimento estabelecido no contrato de energia de reserva associada a eólica em caraí para o primeiro de abril de 2013 ou para o primeiro dia subsequente à entrada da operação comercial da usina que ocorrer primeiro mantida inalterada data de termo do período de suprimento desse contrato e determinar que o agente em no máximo 30 dias antes do seu vencimento renove as garantias de fiel cumprimento de referência de empreendimentos em questão